Música Salve, salve galerinha! A Roosevelt Potter aqui no jogo Monster Hunter World É isso aí, galerinha! Trazendo pra vocês Mais uma build aí Que eu utilizo aqui no jogo, galera É mais uma build aí que eu utilizo aqui no jogo E essa aqui é uma build Glaive Inseto Que eu utilizo pra farmar no Kirin, galera É isso aí, no Kirin Que é o cavalinho do Thor É, galera, é isso aí É, vamos lá, vamos tá falando da build Vamos tá destrinchando ela E logo em seguida Tá encarando o bichinho Mas antes disso, não esqueça daquela chinelada No joinha que eu podia compartilhar meu trabalho Chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal Se inscreverem, eu agradeço demais, galerinha Bom, vamos lá, vamos tá falando Aqui agora dela É, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô utilizando a Glaive, né Que já é do rei Essa bela Glaive Inseto aqui Que eu peguei lá na cuve Né, com, com o elemento fogo O Kirin recebe muito dano com o elemento fogo Mas se vocês não tiverem essa Glaive Podem tá utilizando uma outra aí Que tem elemento fogo É, amuleto de chama 3 Para deixar o elemento fogo ali no máximo O dano de fogo no máximo Tô utilizando também Partes aqui Gama e Beta Aqui É, o 7 eu fiz aqui Eu tô utilizando 3 partes aqui Do Kaiser Gama Para habilitar a técnica de Do Kaiser Gama Para habilitar a técnica de Terrusta, né Que evita que a arma perca o fio Durante acertos críticos O elmo O bom do elmo Que ele já vem com o olho E reforço crítico Armadura da Imperatriz Beta Eu tô utilizando duas partes do 7, né Para habilitar a graça de Lunastra Que aumenta o limite de vigor É, avam braço de Kaiser Beta Que já tem exploração aqui de fraqueza Nível 1 Cinturão de Kaiser Gama Tem o poder latente Que eu achei bem interessante Ameja temporariamente a afinidade Reduz o consumo de vigor Só que certas condições E as perneiras aqui Da Luna, galera Aí já deu a graça da Lunastra aí Duas partes dela, né Aumenta o nosso limite de vigor O 7 que eu utilizo é esse aqui Para encarar o Quirin E agora vamos para os Adornos, galera Vamos lá nos Adornos Vamos ver como é que estão os Adornos Bom, na Coroa Eu utilizo aqui duas críticas 2 Na Imperatriz Beto, né O Peitoral 3 de resistência a raio É essencial, tem resistência a raio aqui Mais uma crítica 2 no avão braços No Cinturão, uma Vitalidade 1 e Joia Especialista 1 E nas Perneiras Uma Joia de Voo 2, né Para poder aumentar o ataque nos Saltos A gente vai utilizar aí Os Saltos no Quirin, né Para pegar ele no ar Que é o que é Que dá um dano muito bom E Joia Olhos da Mente 2, galera Porque ela evita a deflexão de ataques O Quirin tem certas partes Que vai ter aquela deflexão no ataque Então eu achei interessante Tipo, essa Joia É uma Joia rara, mas Por acaso, se vocês não tiverem Vocês podem estar utilizando aí Uma Joia Eternuadora Ou uma outra Joia E ali são as habilidades O Reforço de Vida eu acho interessante Deixar no máximo Resistência a raio é essencial O Ataque de Fogo está no máximo Olho Crítico 3 Reforço Crítico no máximo E poder latente E desempenho máximo Vem das partes aí do set Que eu estou utilizando, galerinha Beleza, galera Então é isso aqui O nosso set Quanto o Quirin Vambora Vão partir para o Quirin Para vocês verem aí A... A batalha quanto o Cavalinho Belezinha Então vem comigo e vambora, galerinha É, o nosso querido Cavalinho aqui Cavalinho do Thor No Quirin E vamos lá Vamos enfrentando aqui O Quirin aqui O aguerrido, né E vamos partir E vamos ver Como é que vai ficar aqui Como é que vai ser A peleja Vambora Vambora, galerinha Vamos que vamos Cavalinho está ali embaixo Vamos lá Mirar nele Já pegar o primeiro buff Na cabeça Opa, já estou meio amarradinho Esse lugar aqui é chato Falta outro buff Espera aí, bicho O chato é pegar os buffs dele Ele é chato Ele não para Então você tem que Pronto Ele não para Então ele é meio chatinho Por causa disso Fiquei letrecutado Tomei uma rajada dele A defesa está uma beleza Aqui contra raio Está uma belezinha a defesa Está bacana Está boa O ataque também Não está ruim O ataque está bom Estou com um belo ataque Ele é meio chatinho De pegar Na glaive, galera Ele é chatinho De pegar em glaive Inseto Porque ele não para Ele fica para lá e para cá Então é um bicho chato Ele não vai parar Ele vai ficar para lá e para cá Enchendo a paciência A gente vai atrás Sentiu, hein? Oxa vida Tomei uma outra aqui Deixa eu ver o que ele vai fazer Beleza Bom, meus buffs acabaram Vou pegar de novo o buff Douradinho Não peguei o vermelhinho ainda Porque ele não para Vermelhinho agora Branquinho Boa O ataque está bom Está muito bom o ataque aqui Está legal o ataque, galerinha O ataque estava legal Caiu, caiu Caiu aqui Aproveitar que ele caiu Saiu um pouco daqui Opa Deixa eu sair do canto, né? Vem vir para cá Para o meio da tela Porque ele está lá no cantinho Vem para cá, querido Vem A tela aqui é imensa Esse lugar Ele está lá no canto Chama ele para cá Porque Ficar lá no cantinho Dá ruim É bom pegar ele no ar, galera Eu gosto de pegar ele pelo alto Opa Acabaram os buffs Não Errei Vermelhinho já foi Douradinho já foi Falta agora o branquinho E pronto Montei no cavalinho, galera Consegui montar Agora é a hora aqui De sentar o sarrafo Vamos lá Aproveitar Caiu A gente aproveita O bom é acertar na cabeça, galera Acertar aqui na cabeça Por isso que eu gosto Por isso que eu gosto de usar olhos da mente Porque eu não tenho aquela reflexão de ataque Você tem que acertar na cabeça dele, né? Para dar um dano bom E é chato De glaive incerto Acertar a cabeça dele é meio chatinho, galera Mas Tá aí, né? Tá O desempenho tá bom O ataque tá bom Resistência A raio tá legal Né? Achei Bacana Não tô utilizando Manto Nada disso Não tô fazendo Nada com manto Pra vocês verem A eficácia aí Né? Melhor eficácia da build Opa Acabaram os buffs Pegar logo o branquinho Não pegou nada Douradinho E o vermelhinho Pronto Vamos ver o que ele vai fazer Caiu de novo A gente aproveita Nossa Na hora que eu ia pular Ele me acertou Tá bom Quebrou aí alguma coisa dele Pronto 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 Chato Deixa esse negócio no chão Porque não dá pra ver direito Pegar os buffs de novo Pronto Com calma Com calma vai galera Na glaive Com ele numa calma Vai ó Agora se for Fique com calma Porque Jogar de glaive aqui Quanto que vinha É chatinho Porque o bicho não para Ó Já deixamos Já deixamos ele Nas últimas Então eu vou voltar Lá pro Acampamento Pegar mais Mega poção Para a gente finalizar Lá em cima Então a resistência Tá boa High Como vocês podem Tá Né Tá vendo aí Né O ataque Também tá legal Tá dando um bom ataque Em relação ali A afiação da arma Tá bom Ah Já peguei aqui Barril eu peguei Eu vou pegar Mega barril Também tá bom Então É uma build Que eu Utilizo ela Né Pra dar aquela Farmação bacana Aqui no Quirim Quando eu preciso Então Vambora Vamos finalizar Lá em cima Vamos finalizar Podia até pegar o manto Ah Galerinha Podia ter usado Aqui o manto Planador Né O manto Planador Já tava lá em cima Eu sempre esqueço Disso Dá pra cortar Caminho com o manto Planador Né E eu esqueço Desse manto Planador Já dá aquela Corta um caminho Bacana Bom Os meus buffs Acabaram-se Vamos ter que Buffar tudo De novo Vou botar aqui Ó Barrilzinho Aqui Bem bacana Boa E vambora Pronto Faltou Vermelhinho Cadê o vermelhinho Que eu não peguei ainda Agora pegou Descertar Às vezes Ele no alto Também é meio chato Mas Deixa eu sair Desse cantinho Descertar Coisinho Coisinho Deixa eu tomar mais um negocinho aqui Ah, na hora que eu vou pular ele me acerta Me acertou no alto Vou tomar mais um negócio Vou tomar agora a mega poção pequena Acabaram os buffs Douradinho já está aqui Outro douradinho Vermelhinho, falta o branquinho E pronto Pronto galerinha Grave é meio chatinho É meio chatinho Mas na calma vocês conseguem Tem que ser na calma, não adianta ir correndo Vocês conseguem aí Farmar aí Beleza galerinha Então tá aí Show de bola Tá ali as habilidades As especificações estão ali Os equipamentos Belezinha galera Então é isso Até a próxima build Valeu Fui E até galerinha Até